Hoje só não pode ter receita de chá, mas, mas, o cogumelo vai brilhar em três preparações deliciosas. Eu tava aqui folhando o meu livro Cozinha a Quatro Mãos e achei uma receita que eu acho que você vai gostar bastante. É basicamente o seguinte, enquanto um coloca água pra ferver e cozinha o macarrão, o outro já prepara o molho, fica pronto ao mesmo tempo. Dá uma olhada. Em primeiro lugar, você já sabe, água pra macarrão tem que estar salgadinha, como se fosse do mar. Então um vai picar um dentinho de alho, enquanto o outro vigia a água e já abre uma garrafa de vinho branco. Aí sim, pode cortar uma xícara de chá de cogumelo do tipo shiitake. O espaguete vai pra panela com água e a manteiga vai pra frigideira. Pode cortar mais um pouco de cogumelo do tipo Paris, por exemplo. Enquanto o macarrão tá cozinhando, você já toma um golinho de vinho. Pode usar shimeji, enfim, é um mix de cogumelos. Aí derrete a manteiga, dá uma douradinha no alho, vão os cogumelos. E agora é temperar com sal e dar o tempo dele cozinhar. Ah, pimenta do reino se você quiser. Enquanto um vai mexendo ali o refogado, o outro já pode ir picando a salsinha. Mas antes de misturar, pode regar com um quarto de xícara de vinho. Cogumelo e vinho sempre fica muito bom. Foi a salsinha. Reservou um pouquinho da água do cozimento. Escorreu o macarrão. Rapaz, não é que tá pronto esse delicioso macarrão com molho de cogumelo? Hum, bom demais. Só falta um parmesão, hein? Se quiser dar o ponto com um pouquinho de água do cozimento, pode. Agora é só arrumar bem bonito no prato e ser feliz. Esse livro aqui traz tudo que os casais precisam pra cozinhar a quatro mãos. É um guia de alimentação saudável pra quem quer cozinhar junto, transformar essa atividade cotidiana num programinha A2. Bom, a próxima receita de cogumelo é muito simples, muito fácil de fazer e muito deliciosa. É um acompanhamento que funciona muito bem também como aperitivo. Dá uma olhada nesses cogumelos assados com shoyu e gengibre. Bom, basicamente você mistura azeite e shoyu. Coloca o cogumelo de Paris na assadeira. Tempera com esse molhinho. E manda pro forno. Minutos depois é só servir. E se quiser pode polvilhar com uma cebolinha assim que você corta na faca. Fica incrível. Tão simples, né? E tão delicioso. Olha, sempre que você me pergunta o que eu faria com esse ou aquele alimento, eu gosto de sugerir três receitas. Porque assim tem pra todo mundo, né? E, aliás, deixa aqui nos comentários. Não esquece de falar qual alimento você gostaria que eu sugerisse receitas. Aliás, pode aproveitar o espaço pra falar o que você quiser. A gente adora ler. Tudo que você fale tem pra contar pra gente. A gente aproveita e transforma em conteúdos legais pra você. Pra ajudar todo mundo a entrar mais na cozinha. Bom, tô devendo uma receita, né? Então, agora, a gente vai pra terceira receita. Gente, o clássico, né? Creminho de cogumelos. Muito delicioso e assim, naquela noite fria, parece que aquece até a alma. Enfim, aproveite as receitas. Conta aqui embaixo quais alimentos você gostaria que eu transformasse em receitas saborosas pra você. E semana que vem eu tô de volta com mais sugestões de receitas pra deixar a sua mesa mais saborosa, mais saudável. Até lá!